Vamos falar sobre duração do trabalho e horas em itinere. E foi dito aqui no início, nós estamos em um prédio muito bonito, estou admirado com o mobiliário, as fotografias, e não dá para falar sobre duração do trabalho sem pensar na história do direito do trabalho. Porque o direito do trabalho surge, curiosamente, em um contexto de liberdade jurídica, ou, quando menos, de ausência de restrições jurídicas à exteriorização da vontade. E um dos motes, uma das principais razões de criação do direito do trabalho, foi o excesso de trabalho. Jornadas extensas, extenuantes, ausência de intervalo. E como que, talvez de uma maneira saudosista, o legislador nos transmite a ideia, com a reforma, de que ele quer que as pessoas trabalhem mais. Porque as principais alterações na lei, elas têm esse foco. O foco de que a pessoa trabalhe mais, ou tenha liberdade para trabalhar mais. Liberdade, por sinal, é uma palavra muito utilizada, foi muito utilizada durante a tramitação da lei. E é curioso que, quando nós analisamos a questão do tempo de trabalho sob o enfoque de outras ciências, nós vamos verificar uma abordagem um pouco diferente. Quando nós, por exemplo, pensamos no tempo de trabalho à luz da economia, fala-se muito em ganho de produtividade. Ou seja, na redução do tempo necessário para realizar determinado volume de produção em razão do incremento tecnológico. Hoje, o tempo para se fazer um carro e a quantidade de pessoas necessárias para se fazer um carro é muito diferente do que de anos atrás. Tive a oportunidade de participar de uma visita institucional do TRT em uma montadora e é impressionante como os carros são produzidos com muita velocidade e, em boa parte do processo produtivo, por robôs. E aonde fica essa diferença de horas? Porque, afinal de contas, no passado, uma grande quantidade de pessoas precisava de 12 horas para fazer um veículo. E, hoje, você faz muito uma quantidade superior de veículos, com menos pessoas, mas continua querendo as mesmas 12 horas do passado. Também, quando nós analisamos a questão do tempo de trabalho sob o enfoque da sociologia, ou, melhor dizendo, da moderna gestão de pessoas, nós verificamos que o enfoque que se dá, e aí empresas do porte do Google, da Pixar, não é na quantidade de horas que a pessoa permanece trabalhando, mas na qualidade do trabalho desenvolvido e na qualidade dos meios de trabalho disponibilizados à pessoa para que seja possível atingir melhores resultados. de maneira que, como que, na contramão de tudo o que se tem estudado, de tudo o que se tem mais moderno na nossa e em outras ciências, a ideia é que, basicamente, do legislador reformista é que se trabalhe mais ou que se tenha mais liberdade para poder trabalhar mais e que se reduzam os tempos de remuneração do trabalho. Eu vou pontuar alguns aspectos a partir da legislação. Eu peço que os doutores não me considerem um pão duro, porque eu vim com a lei impressa. Eu estou ansioso por comprar uma CLT nova, mas eu estou no aguardo de ver o que vai acontecer. Iniciada a vigência da lei no dia 11, no dia 14 já tivemos MP, até o último dia 22 do 11, mais de 900 emendas, e aí não se sabe se realmente o texto é tão ruim assim ou se talvez uma intenção de uma obstrução velada. Mas o fato é que ninguém sabe ao certo o que vai acontecer. Então, não me tenho com o pão duro, estou esperando para ver aonde vamos chegar com tudo isso para poder comprar uma CLT novinha. Bom, começamos com o artigo 4º da CLT. E a minha proposta, antes de falar do artigo 4º, é fazer uma análise crítica, mas uma análise crítica no sentido de uma análise reflexiva. Não necessariamente para falar mal da lei, mas para que a gente possa pontuar situações que nos façam pensar, inclusive sobre formas de aplicar a lei. O doutor Manuel trouxe um exemplo na lei, me permita, doutor Manuel, de uma mula sem cabeça, porque, afinal de contas, a gente tem o inciso, mas não tem o caput. Mas eu diria que a lei é repleta de outras situações, como, por exemplo, e esse para mim é o ápice, o cheque visado. Em pleno ano de 2017, nós temos na CLT a previsão do pagamento das verbas dissolutórias com o cheque visado. A maioria dos doutores aqui desconhece o que seja isso, porque seguramente não viram o cheque visado. E quem não viu pode até pensar, mas o que seria esse cheque visado? Seria um cheque com um papel mais bonito, uns cristalzinhos, enfim. Porque é algo que não existe mais. É algo que existia em um determinado momento histórico, mas, na hora de arrumar, deixa o cheque visado aí mesmo, não é isso que a gente quer alterar. E nós temos muito característico na lei um pouco apuro técnico no uso das palavras. O doutor começou a falar do trabalhador autônomo, e aí a gente mistura trabalho autônomo com trabalho contínuo, não contínuo, com exclusivo, não exclusivo, aí vem MP, quer tirar o exclusivo, mas quer falar de exclusivo. Então, é uma confusão terminológica de termos jurídicos tremenda. Por isso que é necessária uma análise crítica, não necessariamente para falar mal da lei, mas para tentar entender e até ver de que forma podemos aplicar mais apropriadamente. O artigo 4º traz uma alteração importante naquilo que se considera tempo à disposição. Tradicionalmente, o conceito de jornada, ele é compreendido pelos períodos de efetivo trabalho e pelos períodos em que a pessoa não está trabalhando, mas está à disposição do empregador, aguardando ordens ou convocações. E, dentro dessa ideia de tempo à disposição, trabalhávamos há muitos anos, jurisprudência do TST consolidada, nesse sentido, o verbete 366 da súmula, de que o período em que o trabalhador permanece nas dependências do empregador, ainda que não esteja efetivamente trabalhando, é período à disposição. O que, para mim, faz muito sentido, embora possamos ter distorções, é natural que, estando na sede do empregador, próximo da sua chefia imediata, o trabalhador pode ser acionado em qualquer momento, ele está sujeito às questões relacionadas à subordinação. O fato de estar na sede do empregador sem trabalhar não significa que cessaram os ônus da relação de direito material naquilo que diz respeito à subordinação e situações afins, de maneira que, há muitos anos, nós trabalhávamos com esse conceito. E, agora, vem o legislador reformista e altera o artigo 4º, inserindo um parágrafo 2º. E, nesse parágrafo 2º, passa a constar, então, que os períodos em que o trabalhador permanece nas dependências do empregador, por opção ou realizando atividades que não sejam atividades de trabalho, não é computado na jornada. Então, a lei vai dizer, quando por uma conveniência pessoal, por questão de segurança pública, da via pública, por uma intempérie climática, o trabalhador opta por permanecer nas dependências do empregador, mesmo sem trabalhar. Ou, então, quando ele vai realizar atividades que não são atividades de trabalho, propriamente ditas, uma atividade religiosa, uma atividade de lazer, a própria alimentação, isso está excluído do tempo, do conceito de tempo à disposição, consequentemente, da jornada. Muito bem. A par de uma possível correção de algum excesso, de algum desvio, assim, e num rol meramente ilustrativo, as situações descritas no parágrafo segundo são exemplificativas, e a doutrina, inclusive, já aponta outras hipóteses não contempladas nesse parágrafo segundo, por exemplo, atividades esportivas, alguns empregadores dispõem de academia ou de algum centro que permita realizar a prática de esportes. Muito bem. A par da correção de algumas possíveis distorções, esse texto, ele me traz alguma apreensão, porque ele pode nos propiciar dificuldades práticas. E a primeira dificuldade prática que eu imagino está naqueles casos em que ocorre alternância entre aquilo que a lei considera como tempo de não trabalho como aquilo que só pode ser considerado como tempo de trabalho. E um exemplo muito simples. O trabalhador comparece com antecedência, vai trocar de roupa, e isso a lei é bastante clara, não é considerado como tempo à disposição quando não há obrigatoriedade. Vamos imaginar que não existe obrigatoriedade, ele vai trocar de roupa, mas, na sequência, ele vai colocar EPIs. E, em determinadas atividades, a complexidade da atividade, o grau de risco, exige uma paramentação muito complexa. O trabalhador precisa colocar diversos tipos de equipamento, vestimentos especiais, de maneira que o tempo de tolerância de cinco minutos pode ser excedido. E nós temos, nesse interregno, aquilo que a lei considera como sendo de não trabalho e aquilo como só podemos considerar como sendo de trabalho, porque, afinal de contas, o trabalhador precisa vestir os EPIs. Uma outra situação que a gente tira da prática é trabalhadores do transporte coletivo. Determinação patronal para que cheguem mais cedo. Por quê? Justamente para saber se não será necessário acionar o time reserva. Não dá para, no contexto do transporte coletivo, com regras administrativas, horário de linha, etc., o trabalhador, cinco minutos antes, ligar e falar que já não pode trabalhar. Então, o empresário exige um comparecimento antecipado justamente para que saiba se vai precisar acionar ou não o time reserva. E, nesses casos, em que o comparecimento antecipado, ainda que não ligado diretamente a uma prática de trabalho, decorre de determinação do empregador? Será que a gente vai poder entender que, a despeito da ordem de chegar mais cedo, eu vou ter que concluir que isso não é tempo à disposição, uma vez que a lei afasta do conceito de tempo à disposição, período sem trabalho? E, ainda, na situação desse motorista, muitas vezes ele chega, permanece por um tempo sem atividade e, nos momentos que antecedem a saída da garagem até o ponto inicial da linha, ele faz verificações no veículo. verifica óleo, pneu, água, às vezes precisa acionar o motor em razão de alguma particularidade do veículo. Mas, vejam, ele ainda não iniciou a atividade de motorista, mas já está trabalhando. E se ele intercalar esse tipo de atividade preparatória do veículo com uma atividade que a lei classifica como de não trabalho? Ele faz isso, conclui essa verificação e vai tomar o café da manhã. E aí ele volta para o veículo para, então, poder iniciar a linha. Então, percebam o grau de complexidade. Permita, ministro, o TST simplificou muito a nossa vida com o verbete 366. Bastava investigar o horário que a pessoa chegou. Hoje, com a vigência da lei, a gente vai precisar verificar o horário que a pessoa chegou, o motivo da chegada antecipada e tudo o que aconteceu dentro da empresa até o início da atividade típica. Uma última consideração. Embora a lei refira a situações que não integram o tempo de trabalho, em alguns casos, isso já tem sido debatido pela doutrina, nós podemos ter, pelas particularidades do empreendimento, a vinculação disso que é tido como tempo de não trabalho à jornada. Um exemplo muito simples. A lei exclui os períodos de higiene, mas vamos imaginar aqueles casos em que o trabalhador, para iniciar a atividade, precisa se submeter a um processo complexo de higiene ou naqueles casos em que, após a atividade, ele precisa realizar uma higiene mais complexa, porque ficou sujo, impregnado de produtos, enfim. E, no meio industrial, existem várias atividades com essa característica. Produção, por exemplo, de biscoitos, chocolates, muitas fábricas ali na nossa região, elas exigem um grau de higiene altíssimo. E, muitas vezes, o trabalhador precisa passar por todo um processo de higienização preventiva para só, então, adentrar a linha e começar o trabalho. E, curiosamente, o registro do ponto só acontece depois desse período complexo de higienização. E, na saída, também, aqueles casos em que a pessoa trabalha com óleos pesados ou com produtos químicos que ficam impregnados na roupa, na pele. Então, embora a lei diga que período de higiene não é tempo à disposição, nós podemos nos deparar com situações concretas em que a higiene é uma exigência intrínseca, eu diria, ou uma decorrência natural da atividade profissional. Próximo assunto é sobre o trabalho em regime de tempo parcial, o Part of Time Contract. E tivemos duas alterações, a alteração da definição do que é trabalho em regime de tempo parcial e, na parte das férias, eu vou me ater à questão da duração do trabalho. E, aqui, os doutores me permitam, eu preciso fazer uma confissão, eu fui para o direito também, porque eu nunca fui muito bom com matemática, mas vim para justo no direito do trabalho, onde a gente faz contas diariamente. mas o fato é que eu continuo me achando ruim com matemática. Então, talvez os doutores me ajudem a compreender um pouco as contas que o legislador fez. Na definição atual de trabalho em regime de tempo parcial, nós temos a duração máxima da carga horária semanal expandida das 25 horas originais para 30 horas. Então, hoje, trabalho em regime de tempo parcial é aquele que não excede a duração de 30 horas semanais. Mas também é trabalho em regime de tempo parcial aquele de até 26 horas com a possibilidade de realização de 6 horas extras, 26, 6, 30, enfim, eu não entendi, mas aí eu reconheço que é a minha deficiência com matemática. O fato é que nós temos duas balizas bem claras aqui. Uma baliza, digamos assim, padrão, a carga horária semanal de até 30 horas e uma baliza, digamos assim, mais flexível de até 26 horas, na qual admite-se excepcionalmente a realização de até 6 horas extras no curso da semana. A minha principal preocupação com esse dispositivo é a seguinte, o site do TST, os doutores podem consultar a decisão recente da subseção de índices individuais 1, TST aplicando a inteligência do verbete 199, é aquele verbete que trata da pré-contratação de horas extras, no caso do bancário, aplicando, então, a inteligência desse verbete a um radialista e transmitindo, portanto, a ideia de que essa vedação da pré-contratação de horas extras não fica restrita ao bancário, ela aplica-se a outras categorias profissionais. Muito bem, vamos imaginar que, em um determinado caso concreto, nós nos deparemos com uma pessoa que, durante todo o contrato, a maior parte do contrato, ou passados alguns meses nos julgados do TST, nós encontramos essa situação também. A pessoa, após um curto período de sua admissão, começa a realizar horas extras habitualmente, e isso caracteriza a pré-contratação. Então, vamos imaginar essa pessoa que, passado algum tempo, ou no decorrer de todo o contrato, trabalhe 32 horas semanais. Vejam, a lei não está estabelecendo dois limites como regra. A lei estabelece um limite, duração da carga horária semanal até 30 horas, e, excepcionalmente, apenas para que haja uma certa flexibilidade para evitar, enfim, aqueles casos em que eu precise de uma ou outra hora extra sem a descaracterização do trabalho em regime de tempo parcial. Então, em caráter excepcional, eu me permito insistir, a realização dessas horas extras. De maneira que, se constatado no caso concreto, no caso em exame, que o trabalhador habitualmente, desde o início do contrato, na maior parte do contrato, ou passados alguns meses, desenvolveu atividades à ordem de 32 horas na semana, isso vai acabar caracterizando uma prévia contratação de horas e, consequentemente, além do efeito jurídico específico do verbete 199, que é o reconhecimento ao direito das horas extras, nós teremos a descaracterização do trabalho em regime de tempo parcial. Ainda sobre essa figura, a lei permite a compensação de horários desde que ocorra na semana seguinte e não ocorrendo a compensação, o pagamento no mês subsequente. Isso pode trazer uma dificuldade prática quando nós temos o trabalho em horas extras na última semana do mês, porque, em teoria, essas horas extras podem ser compensadas na semana seguinte, que é a primeira semana do outro mês, mas eu preciso fechar a folha do mês anterior. E pode ser que, na expectativa da compensação, eu relegue a apreciação da questão para o mês seguinte e não ocorra compensação. Então, vejam que situação, no mínimo, curiosa. A aplicação literal da lei pode conduzir à situação em que, embora a lei diga que as horas extras devem ser pagas no mês subsequente, no mês imediatamente posterior, pode acontecer da pessoa trabalhar, por exemplo, em janeiro, na última semana, na expectativa que vai compensar em fevereiro, mas não faça compensação em fevereiro. E, daí, receber as horas extras de janeiro apenas no mês de fevereiro. O outro assunto diz respeito às horas em itinere. E, aqui, nós já temos uma controvérsia bastante acentuada na doutrina, nos autores que escrevem sobre o assunto, sobre o alcance da medida e de uma efetiva alteração. Nós sabemos que, historicamente, desde, salvo engano, 1978, a Justiça do Trabalho reconhece que o tempo de trajeto, período de deslocamento, naqueles casos em que o empregador se situa em local de difícil acesso ou não há transporte público regular ou transporte público em horário compatível com o horário de trabalho, esse período é integrado à jornada. E, agora, vem o legislador reformista e exclui do conceito de tempo à disposição de jornada esse período em itinere. E é interessante analisar o histórico, os debates e pensar naquilo com o que podemos nos deparar futuramente. Qual é o histórico do verbete 90? O verbete 90 surge, basicamente, em contexto de trabalho rural, em situações em que a pessoa precisava se deslocar a distâncias bastante elevadas, locais ermos, alguns dos precedentes do verbete 90 vão falar isso. Local ermo, tem um julgado que, se não estou enganado, chega a falar de trabalho mata adentro. Então, era aquele tipo de prestação de serviços realizado de uma forma bastante distante do perímetro urbano, onde há circulação de transporte público. De maneira que a única forma de chegar ao local de trabalho consistia realmente no uso do transporte fornecido pelo empregador. E, naturalmente, nessas situações de local ermo, local fora do perímetro urbano, não há transporte público. Por isso, o trabalho com esses dois conceitos, de local de difícil acesso e de local não servido por transporte público, porque, afinal de contas, o local de difícil acesso não tem transporte público. e, por conta disso, o TST, entendendo que não se poderia simplesmente desconsiderar todo esse tempo de deslocamento e, nos precedentes, nós tínhamos tempo bastante acentuado, uma hora ou mais, reconhece, então, como período de tempo à disposição essas horas em itinere. Muito bem, isso é inserido na lei, posteriormente, em 2001, e, agora, sem uma justificativa, eu diria, muito forte, muito robusta, é simplesmente excluído sem uma regra de transição ou sem pensarmos em possíveis situações excepcionais. E eu digo sem argumentos muito robustos, porque o que que a gente ouve ou o que que nós ouvimos durante a tramitação da reforma? Quando a gente conseguiu ouvir alguma coisa, porque, afinal de contas, a tramitação foi bem acelerada, a regulamentação do inciso 1 do artigo 7 ainda não foi possível. De 88 para cá, a gente ainda não teve tempo para pensar a respeito, mas, no caso da lei da reforma trabalhista, ela andou bastante, de uma maneira bastante apressada. Muito bem, a gente ouviu que o empregador fornece um benefício, é muito melhor o transporte fornecido pelo empregador do que o transporte público, é mais confortável, é mais seguro, o trabalhador é apanhado em locais mais próximos de sua residência, não precisaria se deslocar, portanto, até um ponto de ônibus, enfim, e são argumentos válidos, eu não descarto essas considerações. Mas, eu preciso compartilhar muito rapidamente uma experiência que eu tive realizando uma inspeção judicial em uma multinacional. E o que eu verifiquei nessa inspeção judicial? Discutia-se justamente o tempo antecedente ao registro do ponto, o tempo entre a chegada na empresa e o registro do ponto, e alegações muito discrepantes, uma empresa que gerava diversos processos, e eu resolvi, então, fazer a inspeção judicial. Por sinal, a alegação era de que a catraca era liberada às 5h31 da manhã, já com formação de filas. Eu não vi outra alternativa, doutor Manuel, do que designar a inspeção judicial para 5h da manhã, para poder ver se realmente havia formação de fila e tal. Eu imagino que os advogados não devem ter ficado muito felizes comigo, mas foi a maneira que eu encontrei de fazer uma análise mais consentânea com aquilo que realmente acontecia. Muito bem. E eu confesso que eu fiquei muito impressionado com o padrão tecnológico da empresa, e o que eu quero destacar é que, em razão do sistema de fornecimento de transportes, a empresa conseguiu acomodar entre 5h31 da manhã, 5h31 da manhã é literalmente o horário de liberação da catraca. Quando o preposto me disse isso, eu confesso que eu tive até uma vontade, 5h31? 5h30, vai? Não, doutor, é 5h31. 5h31 de relógio tocou um apito e a catraca foi liberada. E, nesse período entre 5h31 e 5h59, a empresa acomodou 700 trabalhadores em diversos setores de trabalho. Eu perguntei o preposto o tempo médio entre a chegada do ônibus, do fretado, a descida dos trabalhadores, a saída do ônibus e a chegada de um novo ônibus. E o preposto me disse. Isso antes de começar os trabalhos. Doutor, é um minuto. Um minuto. Um minuto de relógio. Eu, inclusive, coloco na inspeção. Eu acompanhei um veículo em especial, a hora que ele encostou, comecei a olhar no relógio e, na hora que ele saiu, olhei para o relógio novamente. Ele levou um minuto para encostar, descerem os trabalhadores e ele saiu. E precisava ser assim, porque, logo em seguida, chegou outro transporte. O que eu quero dizer com isso é que o fornecimento de transporte é, sim, positivo para o trabalhador, mas ele também é positivo para o empregador. Em alguns casos, é uma exigência da unidade produtiva. Imagine, em um país como o Brasil, contexto cultural do Brasil, em termos de horário, com o transporte público do Brasil, colocar 700 pessoas dentro dos seus respectivos pós-trabalho às 5h59, porque, às 6h, iniciava a ginástica laboral. De maneira que, eu vejo benefícios para os dois envolvidos. O que acontece é que só se pensou na reformulação da lei em um dos grupos de envolvidos. Só se pensou no benefício dado ao trabalhador ou se desconsiderou o benefício que o empregador tem com isso. E, como que, se entendendo que as horas em itinere penalizam o empregador, afinal de contas, há um benefício ao trabalhador, elas foram simplesmente retiradas. a doutrina já tem debatido se essa alteração realmente vai acarretar em repercussão prática. E por que existe esse debate? Porque alguns autores vão explicar o seguinte. A lei desconsidera toda a evolução histórica, jurisprudencial e simplesmente diz que esse período não é tempo de trabalho. Da forma como colocada, a lei se destina a regulamentar aquilo que é o ordinário, aquilo que acontece normalmente. E o que é o ordinário? Aquilo que acontece normalmente. O empregador situado em local de fácil acesso, em local atingido por transporte público. A lei não trata expressamente dessa situação excepcional. Alguns autores a partir desse raciocínio vão dizer, portanto, que a rigor não houve modificação substancial. Naquilo que é ordinário, naqueles casos em que há transporte público e a empresa se situam em local de fácil acesso, eu aplico na literalidade a alteração. Mas, naquelas situações excepcionais não contempladas pela lei de empregador situado em local de difícil acesso ou que não seja atingido por transporte público, é possível reproduzir ou resgatar o raciocínio desenvolvido inicialmente pela jurisprudência e que foi incorporado na lei. Uma última consideração, na verdade, eu tenho mais uma consideração e vou abordar uma questão que eu, inclusive, aprendi com o doutor Manuel em um debate sobre a reforma. costuma-se dizer que ocorrem muitos excessos, muitos abusos, principalmente no estado de São Paulo, região bastante industrial, você tem a indústria próxima da rodovia e, ainda assim, o reconhecimento anteriormente, a lei da reforma, naturalmente, mas, ainda assim, o reconhecimento das horas em itinere pela insuficiência do transporte público ou pela incompatibilidade de horários. Então, me permitam compartilhar algo muito corriqueiro. Trabalho em Mojimirim, saio de Campinas e, a caminho da Vara, passo na frente de algumas empresas que, por sinal, gostam bastante da gente. Elas nos visitam bastante, elas têm uma certa satisfação de lidar conosco. E, realmente, pela pista de quem vem de Campinas, o acesso é muito fácil. O problema é que nós temos trabalhadores que vêm de outra cidade. Então, nós temos uma rodovia que vai a caminho de Mojimirim, um canteiro bem largo e uma rodovia que vem de outras cidades. As pessoas que vêm de outra cidade, em teoria, podem usar o transporte público, mas elas só precisam cometer duas infrações. A primeira infração é convencer o motorista do ônibus a parar em local não permitido. Isso é uma infração administrativa e grave, por sinal. E a segunda infração é atravessar as duas rodovias onde não há passarela, porque isso também é uma infração. Então, esse trabalhador precisa induzir o motorista do ônibus a praticar uma infração e ele, trabalhador, precisa praticar uma infração. mas, a despeito disso, eu vou considerar que aquele período não vai ser incluído na jornada apenas porque o ônibus para na frente da rodovia. Então, percebam, nós precisamos examinar as particularidades do caso concreto. Não é um comando legal genérico e abstrato, e me permitam, abstraído da realidade e muito daquilo que a gente vê nos processos, que vai nos impedir de examinar esse tipo de pormenor. A consideração final sobre esse tema diz respeito ao trabalhador rural. O doutor Manuel levantou, num encontro, uma questão bastante interessante. Será que o trabalhador rural é atingido por essa alteração? E a primeira resposta, mas apressada, é no sentido que, sim, essa alteração valeria para todos os trabalhadores. Porém, quando vamos ao decreto que regulamenta o trabalho rural, o artigo 4º do decreto, ele detalha os textos da CLT aplicáveis ao rural, nós sabemos que a CLT a priori não se aplica ao rural. Artigo 7º, a linha B. Mas, excepcionalmente, conforme a regulamentação, o artigo 4º do decreto, ele esclarece quais são as passagens da CLT aplicáveis ao rural e o artigo 58 não está entre essas passagens. Ainda que eu adote a interpretação literal, a partir de agora, qualquer que seja a situação, não há direito a horas em itinere. Me parece que não é possível utilizar essa disposição para justificar a não análise ou a não concessão quando presentes essas situações de local de difícil acesso ou sem transporte público para o trabalhador rural. Bom, o tempo não colabora com a gente, não quero cansá-los muito. Eu vou apenas abordar mais duas questões da parte de duração-trabalho, comentários bastante abreviados. Uma, até pedi do Dr. Marco, a nova hipótese de exclusão do capítulo da CLT que trata da duração do trabalho e o intervalo intra-jornada. O artigo 62 da CLT trata das pessoas excluídas do capítulo 2, título 2 da CLT, que é o capítulo que versa sobre duração do trabalho. Jornada, intervalo, descanso remunerado, neste caso, com detalhamento da Lei 605, horas noturnas, etc. E o teletrabalhador é inserido, então, no inciso 3. E é bastante curioso porque, quando nós vamos investigar a experiência no direito estrangeiro sobre o teletrabalho, sobretudo na Europa, notadamente na Alemanha, na Alemanha nós temos o Telearbeit, não sei se a pronúncia é essa, nós verificamos que uma das principais preocupações dos autores e da jurisprudência reside no fato de o teletrabalho ser realizado com mecanismos que viabilizam controle. Porque, nesses casos, na visão dos estrangeiros, isso dá direito a horas extras. Porque, nos outros sistemas, diferente do nosso, e isso achei muito peculiar, não há essa preocupação de excluir, a priori, o teletrabalhador de aplicações relativas à duração do trabalho, de textos normativos relativos à duração do trabalho. Nos outros ordenamentos, o que se faz é o processo inverso. Eu, primeiro, verifico se, naquela prática de teletrabalho, existe alguma forma de fixação de horário, de acompanhamento de horário, de controle de horário, para só, então, chegar à conclusão de incidência ou não de horas extras. E, aqui no Brasil, a gente, aparentemente, trilha o caminho inverso. Eu digo aparentemente porque, quer me parecer, a despeito do inciso 3 do artigo 62, como o doutor colocou muito bem, não conter o mesmo detalhamento do inciso 1, é da própria natureza do teletrabalho que ele seja realizado sem uma ingerência direta do empregador na atividade. Porque, senão, a gente vai ter trabalho em domicílio e não o teletrabalho, que é aquele executado fora das dependências do empregador, com o uso de tecnologias de informação. Não há, em princípio, esse tipo de ingerência do empregador naquilo que o trabalhador faz durante as suas atividades em sistema de home office ou remoto. Não necessariamente precisa trabalhar em casa, tem que trabalhar fora das dependências. Por sinal, na Europa, existe até a prática de locação de espaços pelo empregador que são disponibilizados ao empregado. Não são unidades produtivas, mas são espaços locados pelo empregador e oferecidos ao trabalhador. Até para evitar a discussão sobre a responsabilidade quanto ao custo. Muito bem. Se nós temos, em um caso concreto, uma situação em que verifiquemos a definição, o controle e o acompanhamento de horário remotamente, e isso é perfeitamente possível, quer me parecer que isso vai descaracterizar o teletrabalho, ao menos como uma hipótese excluída do artigo 62, excluída, perdão, ao menos como uma hipótese inserida no artigo 62 e de exclusão do capítulo 2, título 2 da CLT. Último comentário. Intervalo intrajornada. Aqui, nós tivemos uma verdadeira contestação inserida na lei. É curioso que, quando o Código de Processo Civil atual estava sendo debatido e foi aprovado, falava-se muito na jurisprudência defensiva. E agora, me permito falar na legislação defensiva, porque o parágrafo 4º do 71 foi totalmente reconfigurado com um nítido propósito de contrariar a jurisprudência de longa data do TST, porque tudo aquilo que o TST decidia sobre a matéria, o parágrafo inverteu. O TST decidia que era devido o período integral do intervalo, caso usufruído parcialmente, e o texto passa a dizer que é devido apenas o tempo remanescente. O TST considerava como salário, natureza salarial, e a lei agora classifica como indenização. E o TST, e esse é o ponto que eu gostaria de encerrar, sempre entendeu que não era permitida a negociação coletiva para a redução de intervalo. E aqui eu chamo a atenção dos doutores para algo importantíssimo. Qual o fundamento, vários fundamentos, mas qual talvez o principal fundamento para não reconhecer a possibilidade de redução do intervalo entre a jornada por negociação coletiva? o fato de se tratar de uma medida de saúde e segurança do trabalho. Artigo 7º, 22 da Constituição. Isso, inclusive, está expresso no verbete da súmula que trata da matéria. E, doutores, é claro que estamos aqui entre uma categoria que não gosta muito de almoçar. O juiz não gosta de almoçar, o advogado não gosta de almoçar, a gente não gosta de almoçar, cá entre nós. Mas existem aquelas categorias... Por sinal, eu preciso aproveitar essa oportunidade para fazer uma... para corrigir uma injustiça histórica. As pessoas dizem que as audiências trabalhistas atrasam muito. Doutores, não atrasam. Deixa eu explicar o que a gente faz. Talvez não aqui no Rio de Janeiro, que os advogados se confraternizam mais, mas no Estado de São Paulo, por exemplo, todo mundo sempre está com pressa e sempre está atrasado. Para o quê? Para alguma coisa. A gente sempre está atrasado, está com pressa, enfim. E o que acontece lá? A gente sabe que os advogados não se encontram fora do fórum. Então, imagine que você chegou para fazer sua audiência trabalhista, você viu o seu amigo, você quer conversar com ele, você quer confraternizar um pouquinho com ele. Então, a Justiça de Trabalho colaborativamente permite que você faça isso por meia hora, uma hora, aí depende do grau de amizade. Então, a gente não atrasa audiências, a gente, pelo contrário, fomenta a união entre os advogados. Muito bem. Nós não gostamos de almoçar, mas existem aquelas situações em que é indispensável a parada por questões de saúde. Imagine o pedreiro que faz o autêntico que faz o autêntico prato de pedreiro. Se você coloca ele para trabalhar logo em seguida, ele vai passar mal, vai ter uma congestão. Atividades que exijam esforço físico, elas precisam de um tempo mínimo para que a pessoa inicie um processo de digestão. Então, é, sim, uma medida de saúde e segurança do trabalho. E o questionamento que eu faço é o fato de eu escrever na lei que isso não é medida de saúde e segurança do trabalho desnatura o Instituto? E eu vou mais além, considerando que a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho é embasada na Constituição, será que a alteração legislativa é bastante para que o Tribunal Superior do Trabalho reveja sua jurisprudência? quer me parecer que, nesse aspecto, em que pese as outras duas situações, a do tempo residual e da natureza da verba quando paga, não vejo como um retrocesso, uma revisão da jurisprudência em razão da alteração legislativa, porque o fundamento está na Constituição Federal. Muito bem, eu sou daquelas pessoas que gostam muito de ouvir a própria voz, mas eu realmente preciso parar. O doutor já me advertiu aqui, ele já me disse que não vale o negociado pelo legislado, aqui tem que ser o legislado. Então, agradeço muito, foi uma grande honra, uma grande satisfação, os doutores foram muito atenciosos e gentis. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.